Além de JavaScript, você precisa saber CSS. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho como CSS simplifica a vida de quem está fazendo coisas em JavaScript. Eu vou falar de transições. Você já sabe transições, você já viu, você já usa animações para isso e para aquilo outro e tal. Mas eu já vi muita gente por aí usando animações sem usar animação do CSS. Ah, usa jQuery. Tá certo, a jQuery lá por dentro, ela tenta transformar as suas transições, as suas animações em transições CSS. Tenta usar CSS para isso. Mas você conhecendo, você pode tornar o seu código JavaScript muito, muito mais simples. Então é um negócio que vale a pena você conhecer, você estudar. Legal? Vamos lá, vamos escrever um exemplo aqui. Ah, itens de navegação. Ah, itens de navegação. Ah, itens de navegação. No meu menu aqui, ok? Ok. 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 Vamos pegar um caractere aqui, caracterezinho Unicode, colocar aqui dentro. Bom, está aqui, agora vamos começar a escrever CSS, né? Posição fixa aqui, top zero, left zero, background. Vou botar um peguinho ali. Vou botar um peguinho ali. Vou fazer um pequeno resset aqui. usa um reset pronto aí no seu projeto, tá? Opa! Tá ali. Os links no side menu. Então, tem color white. Exodecredition on. Display block. Pegue 5 pixels. Olha lá. Muito bem. Vou colocar uma classe nesse cara aqui. Olha. 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 Link. 50. LineHeight. 50. Por que que eu defino LineHeight ao invés de definir o Height, hein? Ele tá aqui. Deixa eu botar um background nele. Ali. Porque o LineHeight já vai definir a altura da linha, então o texto vai ficar centralizado no elemento. Então, ao invés de definir o Height, eu defino LineHeight quando eu quero isso, ok? TextAlign. Center. E vou aumentar a fonte. Olha lá. Esse é o meu toggle de menu. Achei meio grande. Border. Radius. Zero. Cinco pixels. Cinco pixels. Zero. Tá ali. Ok? Muito bom. Agora aqui, o meu side menu, ele vai ter um left de menos 400 pixels. Olha lá, ok? E a gente vai fazer o side menu ativo ter um left de zero. E aqui meu side menu vai ter uma transição left de um segundo, desse jeito. Então se eu for lá no side menu, olha, document query selector side menu class list add active. Olha o que acontece, ok? Em vez de add eu posso usar toggle. E veja lá, a animação do meu menu está pronta já. Eu só preciso agora de um pouquinho de JavaScript. Estou achando essa transição lenta para caramba. O cara quer usar o menu, a gente fica atrapalhando ele. Aí, bem melhor. Então agora, olha quanto JavaScript eu vou ter que escrever. Por que query selector all? Porque eu posso ter mais de um menu lateral em uma página. De repente eu posso ter dois togglers diferentes e o CSS que vai mandar. Pode estar um do lado esquerdo e um do lado direito. Veja que o meu JavaScript não sabe nada sobre isso, né? Então, para cada um deles... Eu vou fazer toggler.addEventListener de click uma função que recebe um evento. E faz evento prevent default. Toggle parent node to as list toggle active. Olha aí. Está lá. Está funcionando. O meu menu lateral. Legal. E é interessante para você notar que esse código é bem desacoplado. A ideia, os gringos chamam de separation of concerns, né? Separação de preocupações. Então, eu vou colocar uma classe right aqui, olha só. E a gente vai fazer assim. Side menu right. Ele vai ter left none. Ele vai ter right menos 400 pixels. E o arquivo vai ter right de zero. Além disso, a transição dele vai ser right meio segundo. Por fim... O toggle dele... Copiar esse cara aqui e vamos faxiná-lo. Então, eu não preciso redefinir o text-align, o font, o background, o line height, o widget. Mas a position eu não preciso. Top eu não preciso. Ao invés de... Podia ter pensado e copiado só o que eu precisava. Vamos lá. Descobrir o que está havendo. Vamos lá. Qual que é o valor default left? Não é none, né? É alto. Ah, é isso aí. É alto. É alto. Então, está lá. Dois side menus na página. E eu não precisei escrever mais JavaScript. Escrevi só CSS e HTML aqui. Legal? Quer dizer... É muito legal, cara, o conceito de componentes. Mas se você quer aprender a trabalhar com componentes, você precisa aprender primeiro a criar seus componentes assim. É um código HTML e CSS que o seu JavaScript vai fazer ele funcionar. E você pode mudar o HTML e o CSS para incrementar o comportamento deles. Se você aprender a fazer isso, a sua vida produzindo componentes vai ser muito, mas muito mais fácil. Então, aprende esse negócio aqui. A gente vai falar, vai falar bastante de JavaScript, de Vanilla, de escrever JavaScript do zero e de como fazer esse relacionamento com o DOM. Semana que vem a gente vai publicar umas aulas bem densas sobre isso, conteúdo especial. A gente está para lançar um curso sobre isso também. Como é que você fica sabendo? Assina a nossa lista. Para assinar a nossa lista, você pode assistir uma das nossas aulas antigas. A gente vai deixar aqui embaixo o link para uma aula sobre a criação de atalhos no terminal do Linux. É uma aula simples, mas se você assinar, assistir essa aula, você já vai aprender também um pouquinho lá, se quiser. Se não quiser, pode ignorar a aula e vai estar assinando a nossa lista. Então, semana que vem vai ficar sabendo das novidades que a gente vai lançar e vai poder assistir as aulas da semana que vem sobre JavaScript. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho